A comissão que vocês criaram para ver como que pode fazer nessa situação? Sim, nós criamos uma comissão cidadã para o comércio. Nós estivemos, eu e o Alexandre Souza, estivemos em vários comércios aqui. Vinícius da Saudade, Dom Pedro, Vila Virgínia, acompanhando de perto essa situação, Quintino 2, colhendo as informações, conversando com outros grupos que também estavam agindo para o comércio. Então nós criamos essa comissão buscando um entendimento, um diálogo entre o setor, entre a população.